Olha a saída errada, olha a chance do gol, tem a chance, bateu pro gol, balançou! Olha a saída errada, olha a chance do gol, tem a chance, bateu pro gol, balançou! O Adacelé Master! Ma, 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 marina! Chegou, sacudiu, balançou! A rede do Leóis da Serra, agora tá lá, ninguém pode mais tirar, Sele Master Uruguaiense na frente do placar 1x0, Maurício! É isso aí, Sele Master! Jogada pelo meio, olha o pivô bem feito, a chance balançou! Esquerda, olha a chegada da Jennifer, tentou a jogada pelo meio, olha o pivô bem feito, a chance balançou! É do Leóis da Serra! Nega, nega, nega! Na jogada, com o pivô, que deu muito certo a jogada, inclusive! Chegou, sacudiu, balançou! E agora tá lá, ninguém pode mais tirar, empata o jogo, agora sim! Balançou a rede do Sele Master aí, Maurício! Adacelé, foi o nome mais citado, né? Buscando o gol ali desse primeiro tempo. Já estamos nos segundos finais dessa primeira etapa, vai jogar no fundo a chance do gol, balançou! Já estamos nos segundos finais dessa primeira etapa, vai jogar no fundo a chance do gol, balançou! É do Leóis da Serra! Uhul! Rupia! Chegou, sacudiu, balançou! A rede do Sele Master, agora tá lá, ninguém pode mais tirar. Leóis da Serra, agora sim, na frente do placar, Maurício! Tem dois, Sele Master tem um, no finalzinho do primeiro tempo, um banho de água fria para o Sele Master antes do intervalo, hein? Uhul! É do Sele Master! Chegou, sacudiu, balançou! A rede do Leóis da Serra, agora tá lá, ninguém pode mais tirar. Tudo igual no marcador do Ginásio Guarandizão, Maurício! Me parece que foi a número 15 quem mandou para a rede, foi ela mesmo? Ela mesmo. Cenário não poderia ser diferente para a equipe da Sele Master, melhor cenário, né? Começaram o segundo tempo aí, empatando o jogo, não poderia ser melhor esse segundo tempo para a equipe da Sele Master. Olha a chance do gol, balançou! Gol! O tempo para a equipe da Sele Master. Olha a chance do gol, balançou! É da Leuas da Serra Chegou, sacudiu, balançou A rede do Cele Master Agora tá lá, ninguém pode mais tirar Leuas da Serra de novo na frente 3x2, quem chegou pra conferir de novo foi ela Rúbia 44 É o nome da emoção, tá tudo Valendo dois gols nesse comecinho De segundo tempo aí, Maurício Que jogo é esse, hein? Impressionante segundo tempo, hein? Destaque da equipe do Cele Master É verdade Que a Marinela não trabalhou tanto até agora nessa segunda etapa Mas quem constrói e toma as rédeas da partida é a equipe do Leuas, Maurício Sim, volta a tomar conta da partida aí, né? Só que o contra-ataque, olha a nega Que boa, a bola fintou, a chance do gol, golaço Balançou É do Leuas da Serra Petrucha Chegou, sacudiu Balançou A rede do Cele Master uruguaianense Agora tá lá, ninguém pode mais tirar Leuas da Serra Leuas da Serra tem quatro Cele Master uruguaianense tem dois, Maurício E aí Vamos lá E aí E aí